Morena No verde do mar E no verde mar Nos teus olhos morei Eu queria me afogar Por que me morei Quisera ser um choreiro Cantar minhas mágoas Uma canção De viver E morrer Prisioneiro Entre as paredes Do teu coração Morena Bela do Rio Vermelho Teu lindo olhado Um espelho moreno Onde vejo o ar Tu tens Tu tens nos olhos O verde do mar E no verde mar Dos teus olhos morena Eu queria me afogar Morena Quisera ser um choreiro Quisera ser um choreiro Cantar minhas mágoas Numa canção E viver E viver e morrer Prisioneiro Entre as paredes Do teu coração Více Venha Do meu coração Do meu coração Farei